Se você me fizer essa proposta no tribunal, eu quebro a sua cara dentro do tribunal. Os advogados da CERSAM garantiram que todos os moradores vão ser ressarcidos, que cada caso vai ser estudado separadamente. Nós vamos fazer uma avaliação do perfil social de cada família, de todos os tipos de dados que nós podemos obter, para que nós possamos atingir o nosso objetivo, que eu repito, é exclusivamente para que o povo seja na tratamento. Eu fiquei quase dez anos com ele, quase dez anos, porque a gente sempre esperava que ia receber para comprar o apartamento e sair. E a vida passa muito rápido, e a gente vai vendo e vai passando, vai passando. A intenção dele era não nos pagar, isso era com certeza. A intenção dele era não nos pagar. 54 famílias ainda moram no hotel do P.P. de Planhança, e elas dizem que o senhor acompanha o que é o que é o que ele diz no tribunal. Alguns dos exploradores se refutam a qualquer tipo de entendimento, buscando um determinado pessoal e passando a verdade do episódio. Que tipo de vantagem pessoal? que tipo de vantagem pessoal que eles querem ganhar mais dinheiro do que eles querem fazer depois se há parâmetros judiciais para essas indenizações, no clima emocional essas indenizações vai a valor muito alto, agora o que é compatível o que é justo, o que é normal devolver a eles o dinheiro que eles me deram corrigido pagar a eles uma perda material uma perda moral tudo bem, agora quando pessoas que pagarem menos de 20 mil reais passar lá querem receber 20, 30 milhões esses querem receber mais acertam no meu departamento jurídico e se isso a fechava o acordo eles iriam pagar tudo o que a segunda instância decidiu e se não pagassem o prato de 90 mil eles teriam mais multas e juros é um por cento de juros ao mês mais multos de 5% eu não entendi como é que você assina um acordo desse eu não entendo, isso não é acordo para mim é que eu estava querendo só prazo prazo de 90 dias para pagar por isso ele aceitou burro e quando ele aceitou isso aí quando ele aceitou isso aí eu falei bom, resolveu o problema acabou o projeto e vão pagar e ninguém vai achar um acordo desse que não cumprir tem nada nós estamos até hoje vamos relatar aí vamos relatar aí o senhor para o senhor Junaia o senhor Junaia disse que bens do ex-deputado Sérgio Junaia que serviriam como garantia para o pagamento das autorizações teriam sido liberados irregularmente e aquela própria tramitação lenta, típica da justiça no caso dele era tudo na mesma hora ele era ferido no mesmo dia voltava para o cartório no mesmo dia o cartório expedia a ordem judicial para que aquele cartório em que o terreno estava registrado levantasse a indisponibilidade do terreno quer dizer, é uma coisa absolutamente especial o juiz Alexander Macedo da 4ª Vara Empresarial que assinou a liberação dos bens rebateu todas as denúncias ele disse que os procedimentos foram legais e que só liberou o desbloqueio porque vinculou a venda dos bens ao pagamento das indemnizações o Sérgio Baia, o grupo deles tem patrimônio bastante para suportar esses outros débitos eu precisava de dinheiro para pagar as minhas vítimas adotei essas vítimas talvez esse tenha sido o meu erro E aí as decisões judiciais que vinham sendo dadas eram todas baseadas em documentação apresentada pelo Sérgio Nays que depois verificando melhor a gente foi vendo que eram falsas eram materialmente falsas inclusive nesse momento a gente viu que tinha prova suficiente para pedir a decretação da prisão dele e ele foi pego fugindo do país sem passagem de volta ou seja, ele não tinha intenção de voltar entendeu? quando ele foi preso lá em Corta Alegre ele foi devolvido para o Rio queria fugir para o Uruguai nós ficávamos aguardando ele na porta do Rio o ponto foi formulado e tenso a bordo, além do construtor do Palácio 2 estava o ex-morador do prédio que desabou o senhor matou oito pessoas o senhor é um assassino José Roberto Jantes tem aí a declaração que ele fez o cálculo que o recibo, que o dinheiro que recebeu fez o uso e 16 00 janeiros a perguntaировa a pessoa é um assassino? a pessoa é um assassino do seu filho tem que desagarrar piece de pin свидания que o onço é uma grande traição de Deus o cara é um assassino fala cara morre a impressão do assassino do seu filho te ale Rum, te riria luta de amargura do coração Isso vai me indenizar, pelo menos moralmente, um pouquinho. O laudo pericial do Instituto Carlos Zé detectou que foi um erro de cálculo relatorado por uma linha de engenheiro com mais de mil obras calculadas, especialmente em Brasília e no Brasil. Doutor José Abomachandes. Ele fez o cálculo e ele errou no cálculo. O erro do Carlos foi o cálculo, em dois pilares. Não foi apenas erro de cálculo. O Instituto Carlos Zé ignorou as outras causas apontadas pelos engenheiros da PUC que comprovariam a culpa do Sr. Sérgio Naya. Não tinha gente apontada que contratasse gente habilitada para fazer. Os caras lá eram peritos agrônicos. Não tinha um perito, um engenheiro civil. Um engenheiro civil. Eles jamais poderiam ter discordado dos professores de PHDs da PUC, Raul Rosas e Giseppe. Como eles dispararam? Estou fazendo um relatório, um estudo para o INT. O INT estava atendendo a solicitação do Carlos Zé. Os técnicos que nos acompanharam, com os quais também tivemos algumas discussões técnicas, ele não era engenheiro civil. Nunca vi agrônomo falar de prédio. Agrônomo saber de batatas, né? O Fala-se 2 começou a ruir pela pilastra principal. A peça que deveria suportar 840 toneladas de peso, a maior carga da estrutura, não resistiu. O pilar foi esmagado. O peso do prédio, distribuído para outras colunas. E também não suportaram a carga e se romperam. Ficou-se atento ao início, que havia uma subdimensionada. Várias, em especial, essas na região mais afetada. E nesse aspecto, o construtor seguiu essa especificação. Segundo os especialistas, se as demais pilastras estivessem em bom estado, aguentariam o excesso de peso. Um emprego que teria tempo de recuperar a coluna central e o desabamento poderia ter sido evitado. O que ele devia ter feito no Palace 2, antes que caísse, ele fez no Palace 1, porque eles eram idênticos prédios. E o Palace 1, realmente, tinha o mesmo problema. Podia cair. Com essa possibilidade de examinar isso tudo assim, agora, e ver se havia algum sintoma, e a gente viu que tinha sido feito algum tipo de reforço,